Entrares 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 Balaia 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 Truque 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 Leva 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 Paixão 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 Hipocrisia 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 Advertir 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 Geladeira 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 Casamento 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 Rato 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 Entrar Entrar Balaia Balaia Truque Truque Leva Leva Paixão Paixão Hipocrisia Hipocrisia Advertir Advertir Geladeira Geladeira Casamento Casamento Rato Rato Cubo 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 Trem 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 Memória 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 Biscoito 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 Submarino 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 Sobrevivência 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 Cebola 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 Girafa 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 Chuteiras 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 Acidente 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 Cubo Cubo Trem Trem Memória Memória Biscoito Biscoito Submarino Submarino Sobrevivência 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 Xuteiras Acidente Acidente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Diopardo 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 Ataque 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 Plano 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 Explorar 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 Louco 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 Primo 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 Quarta-feira 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 Responsabilidade 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 Estrela 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Diopardo Diopardo Ataque Ataque Plano Plano Explorar 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 Louco Louco Primo Primo Quarta-feira 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 Responsabilidade Responsabilidade Estrela 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 Caixa de Correio 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 Antepassado Antepassado Min 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 Exibição 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 Sagrado 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 Origem 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 Fiz do pé Fiz do pé Fiz do pé Fiz do pé Pepino Capaz 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 Caixa Caixa de correio Caixa de correio Antepassado Antepassado Min Min Exibição 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 Sagrado Sagrado Origem Origem Maio Maio Dedo 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 Do pé Dedo Do pé Depino Depino Capaz Capaz Idiota 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 Redação 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 Linha 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 Vampiro 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 Acelera 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 Caos Caos Saltar 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 Cão 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 Queijo 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 Verão 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 Idiota Idiota Redação Redação Linha Linha Vampiro Vampiro Cheleira Cheleira Caos Caos Saltar Saltar Cão 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 Queijo 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 Verão Verão Relaxar 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 9 Conflito 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 Tigela 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 Queimar 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 Projeto 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 Misturar 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 Beira 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 Milha 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 Biblioteca 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 Relaxar Relaxar Nove Nove Conflito Conflito Tigela Tigela Queimar Queimar Projeto Projeto Misturar Misturar Beira Beira Milha Milha Biblioteca 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 Volaibol 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 Aviante 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 Desajo 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 Cinzento 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 Função 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Honestidade 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 Ginásio 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 Metrô 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 Escolher 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 Voláibol Voláibol Adiante Adiante Desejo Desejo Cinzento Cinzento Função Função Em linha Rita Em linha Rita Honestidade 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 Ginásio 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 Matavó Matavó Escolher Escolher Polo 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 Urano 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 Desastre 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 Sábio 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 Cantote 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 Febre 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 Furioso 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 Violino 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 Tesmil 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 Relíquia 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 Polo Polo Urano Urano Desastre Desastre Sábio Sábio Cantor Cantor Febre Febre Furioso Furioso Violino Violino Tezmil Tezmil Relíquia Relíquia Unha 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 Chato Chato Caminhão 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 Aranha 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 Cucar 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 Mágico 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 Sala de Jantar Sala de Jantar Morto 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 escriturário 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 avô 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 unha unha chacu chacu caminhão caminhão aranha aranha colocar 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 mágico mágico sala de jantar sala de jantar morto morto escriturário 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 avô avô pintura 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 Gilson Fshisha Janeiro 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 Concurso 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 Perfissão 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 Provista 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 Nariz 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 Acima 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 Missão 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 Pintura Pintura Guilson 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 Fshisha Fshisha Janeiro 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 Concurso 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 Perfissão 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 Revisão 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 Missão Prejuízo 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 Movimento 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 Caneta 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 Rosa 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 Aeroporto 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 Ilha 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 Frio Abrir 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 Cientista Alegre 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 Movimento. Movimento. Caneta. Caneta. Rosa. Rosa. Aeroporto. Aeroporto. Ilha. Ilha. Frio. Frio. Abrir. Abrir. Cientista. Cientista. Alegre. Alegre. Salada. 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 Acho. 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 Estrangeiro-me. 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 Garagem Garagem Adicionar 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 Ator Adicionar 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 Ponto 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 Perigoso 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 Raiva 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 Salada Salada Acho Acho Estrangeiro Estrangeiro Garagem Garagem Adicionar Adicionar Ator Ator Necessário 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 Ponto Ponto Perigoso Perigoso Raiva Raiva Presumção 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 A principal A principal A principal A principal Semana 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 Balão 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 Oficial 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 Trabalhador 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 Vivo 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 Meçã 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 Permanecer 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 Presumção Presumção A principal A principal Semana Semana Balão Oficial 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 Mercado Mercado Trabalhador 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 Vivo 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 Maçã Maçã Permanecer Permanecer Ainda 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 Triunfo 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 Cheiro 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 Pica-Pau 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 Chatead 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 Finum 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 Chate 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 Final de semana Porta 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 Modelo 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 Ainda Ainda Triunfo Triunfo Cheiro Cheiro Pique-Pau 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 Chateado 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 A Final de Semana A Final de Semana Porta Porta Modelo Modelo Ervilha 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 Golf Golf Golfo, 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 Darfo, 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 Curiosidade Curiosidade, Curiosidade, Curiosidade Prevalecer, 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 Prevalecer Rio, 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 Prática 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 Plutão 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 Cortesia 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 Ervilha Ervilha Golfo 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 Darfo Darfo Curiosidade Curiosidade Prevalecer 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 Rio 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 Prática 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 Ocans 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 Plutão Plutão Cortesia Cortesia Sobrinho 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 Exemplo 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 Rocha 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 Giro 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 Sólido 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 Serpente 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 panela 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 especial 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 apartamento 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 Cansado 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 Sobrinho Sobrinho Exemplo Rocha Rocha Giro Giro Sólido Sólido Serpente Serpente Panela Panela Especial Especial Apartamento Apartamento Cansado Cansado Danificar 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 Comprimento 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 Importar. Ovelha. 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 Propósito. 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 Tubarão. 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 Borda. 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 Estúpido. 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 Segredo. 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 Porcento. Danificar. Danificar. Cumprimento. Comprimento. Importar. Importar. Ovelha. Ovelha. Propósito. Propósito. Tubarão. 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 Borda. Borda. Estúpido. 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 Segredo. Segredo. Porcento. 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 Casaco. 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 Monopólio. 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 Monopólio País 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 Treinador 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 Esticam 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 Nação 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 Cefanhoto 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 Lareira 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 Violão 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 Casaco Casaco Círculo Círculo Monopólio 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 País País Treinador 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 Esticam Esticam Estican Nação 他 hispani Cafanhoto Cafanhoto Lareira Lareira Violão Violão Hamburger 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 Acreditam 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 Ajuda 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 Alta 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 Sangue 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 É normal 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 Eu forget Eu forget Eu forget Eu forget Dia 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 Via Tolete 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 Hamburger Hamburger Acreditam Acreditam Ajuda Ajuda Alta Alta Sangue É normal É normal É normal Negrau Negrau Fruguete Fruguete Via 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 Tolete 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 Grosso 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 Vanhaer 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 Independência 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 OCULTAR 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 BUSSOLA BUSSOLA Dentista 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 Coisa 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 FUMAR 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 MENTUNUM 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 TRÁFGO 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 GROSSO GROSSO BANHEIR 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 INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA OCULTAR OCULTAR BUSSOLA 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 O mar Um túnel Um túnel Tráfego Tráfego Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Touro 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 Fera 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 Cripintairo 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 Uvã 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 Tigre 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 Trabalhos 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 Altura 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 Partida 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 Água 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 Felicitar Felicitar Touro Touro Fera 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 Cripintairo Cripintairo Uvã Uvã Tigre 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 RusOW Cripintairo Tigre Partida Água Água Bahia 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 Transporte 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 Habilidade 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 Infância 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 2 2 2 2 2 Orgulhoso 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 CULHER 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 Camada 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 Máquina 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 Chapéu 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 CRA Bahia Bahia BRCCO BAHIA BRECIU TRANSPORTE Transporte BRCCO TRANSPORTE TRANSPORTE BRCCO TRANSPORTE 2 2 Orgulhoso Orgulhoso Colher Colher Camada Camada Máquina Máquina Chapeu Chapeu Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Lembrar 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 Fócu 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 Influência Estufa Estufa Dancerino Piscina Piscina Corredor 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 Castanho 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 Escova Dental Escova Dental Lembrar 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 Foco 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 Influência Influência Estufa 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 Corredor Corredor Castanho 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 Teoria 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 Camelo 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 Orb Impresi Teoria 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 Complexo, cadeira, 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 tendência, tendência, tendência. Microscópio, pera, pera. Pera, pera, muito, muito. Teoria, teoria, sacrifício. Sacrifício, camelo, camelo. Desce, desce, complexo, complexo. Cadeira, 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 tendência, tendência. Microscópio, pera, pera. Livro, livro, livro. Livro. Sinto-as. 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 Revolução. 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 Enredo. 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 Escalar. 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 Demitir-se. Lobo. 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 Mil. 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 Livro. Livro. Simples. Simples. Revolução. Revolução. Enredo. Enredo. Escalar. Escalar. Abelir. Abelir. Ponte. Ponte. Demitir-se. Demitir-se. Lobo. 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 Mil. Mil. Cenoura. 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 Proza. 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 Gravata. 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 Público. 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 Cama. 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 Espada. 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 Dour. 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 Solta. 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 Herói. 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 Dedo. 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 Cenoura. Cenoura. Prosa. Prosa. Gravata. Gravata. Público. Público. Cama. 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 Oatt. Esporte. Espada. 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 Tor boa. They are line. block consci Whitegewская! Esporte. Agora. Herói Herói Dedo Dedo Pauzinhos 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 Compromisso 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 Despesa 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 Dezembro 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 Definição 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 Museu 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 Interês 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 Importam 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 Águia 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 Avião 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 Tózinhos Tózinhos Compromisso 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 Despesa Despesa Desembro Dezembro Definição Definição Museu Museu Interês 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 Importam Importam Águia 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 Avião 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 Novo 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 Desveneça. 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 Animal. 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 Afiado. 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 Melancia. 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 Maconha. 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 Explorador. Explorador 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 Sustum 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 Novo Desvaneça Animal Afiado Melancia Melancia Maconha Maconha Explorador Explorador Susto Susto Muito pequeno Muito pequeno Hora Hora Retorna 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 Banho 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 Vaca 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 Um B Um Um Ba Um Superar 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 Generosidade 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 Evolução 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 Auditório 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 Alface 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 Retorna Retorna Banho Banho Vaca Vaca Astronauta Astronauta Rã Rã Superar Superar Generosidade Generosidade Evolução 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 Auditório 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 Alface 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 Período 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 Seguem Seguem Cego Cego Experiência 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 Restringir 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 Solgave 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 Simpatia 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 Laboratório 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 Pão 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 Pombo 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 Laranja 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 Período Período Cego Cego Experiência Experiência Restringir 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 Soldado Soldado Simpatia Simpatia Laboratório Laboratório Pão 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 Pombo 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 Laranja 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 Caloroso 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 Balanço 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 Lixo 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 Discernimento 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 Escopo 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 Pared 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 Reposa 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 Processo 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 Máximo 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 Caloroso Caloroso Chão Chão Balanço 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 Lixo Lixo Com scal Algo Escopo 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 Development Plane Plane detalhes Repousa. Repousa. Processo. Processo. Máximo. Máximo. Refrigerante. 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 Isca. 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 Joelho. 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 Agosto. 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 Romancista. 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 Congelando. Congelando. Congelando Conquista 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 Gatinho 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 Agricultor 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 Caridade 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 Refrigerante 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 Joelho Joelho Agosto Agosto Romancista 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 Congelando Congelando Conquista 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 Gatinho Gatinho Agricultor Agricultor Caridade Caridade Dades 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 Pescaria 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 Cedo 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 Pia 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 Cidade Asno 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 Masculino 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 TÚNEL SÓ 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 VADES VADES PESCARIA PESCARIA CEDO CEDO PIA PIA GAVITA GAVITA CIDADE CIDADE ASNO ASNO MASCULINO MASCULINO TÚNEL TÚNEL SÓ SÓ HÁ O CONTROLO 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 SOLO 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 Dó 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 Fortuna 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 Profundo 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 Abençoe 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 Beleza 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 MASTIGAR 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 SERVIÇO 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 AMPLI 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 AO CONTROLO AO CONTROLO SOLO DOM 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 FORTUNA PROFUNDO 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 AVENÇOE AVENÇOE BELEZA BELEZA MASTIGAR MASTIGAR SERVIÇO SERVIÇO AMPLI 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 RELÓGIO 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 Perto. 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 Nevada. 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 Tufon. 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 Alimentação. 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 Estud. 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 Vaja. 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 Procurar. 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 Fort. 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 Forte. Monumento. 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 Relógio. Relógio. Perto. Perto. Nevado. Nevado. Telefone. Telefone. Alimentação. Alimentação. Estudo. Estudo. Veja. Veja. Procurar. Procurar. Fort. Fort. Monumento Monumento TAPAGAIO 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 LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO PAPEL 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 ARTISTA 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 SAIR 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 ARMA 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 FUNDIÇÃO 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 Suco Reserva 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 Curso 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 Tapagaio Tapagaio Livro didático Livro didático Papel Papel Artista Artista Sair Sair Arma Arma Fundição 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 Suco 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 Reserva Reserva Curso 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 Simbralizar 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 Virar Virar Contagem 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 Compartilhar 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 Aluguel 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 Vocação 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 Criatura 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 Descartes 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 Manhã 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Simbolizar Simbolizar Virar Virar Contagem 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 Compartilhar Compartilhar Aluguel Aluguel Vocação 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 Criatura 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 Descartes Descartes Manhã 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 Período de Férias Período de Férias Biografia 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 Robo 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 Vesibol 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 Bravo 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 Estacionamento 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 Gentil 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 Individual 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 Resistência 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 Ventoso 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 Doces 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 Biografia Biografia Robô Robô Vésebol Vésebol Bravo Bravo Estacionamento Estacionamento Gentil Gentil Individual Individual Resistência Resistência Ventoso Ventoso Doces Doces Focão 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 Focam 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 Coxa Lírio 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 Resolver 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 Mecanismo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cede 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 Limão 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 Abril 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 Falcão Falcão Poluir-se Poluir-se Coxa 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 Lírio 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 Resolver Resolver Mecanismo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Mecanismo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Limão Abril Abril Ambulância 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 Joqueta 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 Cisne 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 Próprio 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 Calendário 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 Bolsa 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 Teto 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 Pse Nuvem Juvonil 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 Bife Ambulância Ambulância Joqueta Joqueta Cisne 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 Calendário Calendário Bolsa Bolsa Teto Teto Nuvem Nuvem Juvenil Juvenil Bife Bife Foto 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 Personagem 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 Instinto 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 Costela 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 Seco 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 Galo 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 Bilhete 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 Favor 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 Verde 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Foto Foto Personagem 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 Instinto Instinto Costela 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 Seco 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 Galo 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 Cidade Natal Temporada 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Peru 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 Cozinhar 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 Perceber 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 Maçante 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 Quieto 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 Violinista 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 Armadilha 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 Estudioso 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 Temporada 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Peru 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 Cozinhar 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 Perceber Perceber Maçante 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 Quieto 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 Violinista 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 Armadilha 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 Estudioso 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 Galeria 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 Anual Anual Acordado 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 Cérebro 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 Pumão 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Banulho 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 Barulho Corpo 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 Pesco 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 Lindo 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 Galeria Galeria Anual Anual Acordado Acordado Cérebro Cérebro Pulmão 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Banulho Banulho Corpo 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 Exposição 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 Perdoar 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 Globo 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 Baneca 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 Quadra 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 Arrepender-se 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 Brilho 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 Hostilidade 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 Religioso 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 Lançar 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 exposição exposição perdoar perdoar globo globo boneca boneca quadra quadra arrepender-se arrepender-se brilho hostilidade hostilidade religioso religioso lançar lançar bané 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 detectar bombear 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 fruta 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 útil 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 pés 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 coçar arranhão coçar arranhão coçar coçar arranhão coçar arranhão ter 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 privilégio 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 Detectares Detectares Bombear Bombear Fruta Fruta Util Pés Pés Cussar Arranhão Cussar Arranhão Ter Ter Privilégio Privilégio Persuadir 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 Pompa 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 Cintura 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 Polvisão 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 Estilo 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 Montanha 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 Continuar 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 Capacete 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 Jarda 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 Espero 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 Persuadir Persuadir Pompa Pompa Cintura Cintura Televisão Televisão Estilo Estilo Montanha Montanha Continuar 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 Capacete 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 Jarda Jarda Espero 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 Refeição 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 Comédia 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 Sonolento 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 Luxo 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 Pedra 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 Famoso 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 Tênis 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 Tmultu 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 Leite Refeição Refeição Média Média Deslizar 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 Sonolento 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 Luxo Luxo Pedra 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 Cárloento Cumprimento Masla Caco 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 Tmultu Tênis Tênis Tmulto Tmulto Leite Leite Lavo 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 Barco 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 Ovo Olvum 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 Ver 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 Fácil 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 Deleitado 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 Vizunhança 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 Marinha 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 Pato 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 Deserto 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 Lavo Lavo Barco Barco Houve um Houve um Ver Ver Fácil Fácil Deleitado Deleitado Vizinhança Vizinhança Marinha 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 Pato 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 Deserto Deserto Pele 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 Quantidade Setembro 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 Bem-sucedido 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 Fantasma 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 Bem-estar 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 Outubro 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 Casar 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 Tecnologia 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 Formiga 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 Péu 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 Quantidade Quantidade Setembro Setembro Bem-sucedido Bem-sucedido Fantasma Fantasma Bem-estar Bem-estar Outubro 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 Casar 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 Tecnologia 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 Formiga 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 Ambição 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 DUMINÁRIA SUJEITO 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 APAGADOR 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 MINUTO 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 DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA CONSCIÊNCIA 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 Patrão 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 Cometa 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 Trancar 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 Ambição Ambição Luminária Luminária Sujeito Sujeito Apagador Apagador Minuto Minuto De volta De volta Consciência Consciência Patrão 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 Cometa Cometa Trancar Trancar Modéstia 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 Curva 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 Agarrar 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 Soberençalha 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 Enveja 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 Sujo Soberençalha 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 Alto Alto Toque 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 Aperto 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 Batata 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 Modéstia 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 Curva Curva Agarrar 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 Soberençalha 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 Alto, alto, toque, 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 aperto, aperto, Batata, Batata, Década, 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 Herditariedade 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 Função 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 Gis 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 Educação 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 Ordem 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 Largura 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 Bavaria 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 Artes 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 Fotógrafo 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 Herditariedade Herditariedade Função Função Gis Gis Educação Ordem Ordem Largura Largura Padaria Padaria Arte Arte Fotógrafo Fotógrafo Conveniência 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 Respeito 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 Arquiteto 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 Bárbaro Afeição 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 Enfermeira Enfermeira Voz 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 Cadeiro 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 Castelo 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 Prazer 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 Conveniência Conveniência Respeito Respeito Arquiteto Arquiteto Bárbaro Bárbaro Afeição Afeição Enfermeira Enfermeira Voz Voz Cadeiro Cadeiro Castelo Castelo Prazer Prazer Transmissão 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 Sanduíche 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 Mercúrio 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 Agora Conseguir Seguru 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 Braço, 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 grato, grato, grato. Graço, cola, 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 pausa, pausa. Pijamas, pijamas. 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 Comida. 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 Transmissão. Transmissão. Sanduíche. 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 Mercúrio. Mercúrio. Seguro. Seguro. Braço. Braço. Grato. Grato. Cola. 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 Pausa. 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 Pijamas. Pijamas. Comida. Comida. calça 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 cibonete 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 saia 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 café 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 olhar em volta olhar em volta olhar em volta olhar em volta surpresa 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 grama 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 esforço 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 permitidos Permitir 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 Suspeito 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 Calça Calça Cibonete Cibonete Saia Saia Café Café Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Surpresa Surpresa Grama Grama Esforço 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 Permitir 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 Suspeito 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 Elementar 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 Ferramenta 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 Gigante 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 Ruga 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 Matamon 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 Discutir 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 Caderno 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 Cotovelo 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 Aceita Aceita Pissageiro 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 Ferramenta 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 Gigante 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 Ruga 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 Matavó Matavó Discutir Discutir Caderno Caderno Cotovelo Cotovelo Aceita Aceita Pissageiro Pissageiro Boca 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 Legal 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 Sveir 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 Esquerda Esquerda História 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 Cobertura 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 Pescador 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 Membro 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 Desgosto 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 Boca 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 Legal 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 Cheveiro 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 Esquerda 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 História 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 Cobertura 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 VIDRO JOVEM 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 CONTATO CONTATO COELHO 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 GRAVIDADE 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 ESTÁDIO 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 EDUCADO 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 SINTO 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 ALTO 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 SALVEM 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 SUPERMERCADO 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 JOVEM JOVEM CONTATO COELHO GRAVIDADE ESTÁDIO ESTÁDIO EDUCADO EDUCADO SINTO SINTO ALTO ALTO SALVEM SALVEM SUPERMERCADO SUPERMERCADO CONCENTRADO 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 Faço 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 Liberdade 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 Mente 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 Seturno 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 Adormecido 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 Desgraça 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Ciúmes 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 Espiral 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 Concentrado Concentrado Faço Faço Liberdade 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 Mente Mente Céu 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 lugar, colocar ciúmes ciúmes espiral espiral alegria 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 troca 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 torção 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 ombro 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 puxar 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 julho 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 família 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 regra 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 buraco 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 Resistente 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 Alegria Alegria Troca Troca Torção Torção Ombro Ombro Puxar Puxar Julho Julho Família Família Regra 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 Buraco Buraco Resistente Resistente Substituição 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 Ângulo 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Faca 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 Civilização 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 Atrás 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 Mueva Moeda 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 Cavalo 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 Chevoso 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 Cabelo 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 Superstição Superstição Ângulo 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 One X Neve One X Neve Faca 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 Civilização 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 Atrás Atrás Moeda Smiles Cabelo Cabelo Universo 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 Rejeitar 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 Andorinha 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 Ingram 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 Omenagem 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 Aritmética 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 Teatro 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 Circa 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 Trimestre 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 A régua A régua A régua A régua Universo Universo Rejeitar Rejeitar Andorinha Andorinha Ingrime Ingrime Homenagem Homenagem Aritmética Aritmética Teatro Teatro Circa 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 Trimestre Trimestre A régua A régua A régua A régua Cavalaria 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 atual carteira 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 justiça 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 empurrar 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 semáforo 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 oceano 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 leve mod 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 placa 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 atual carteira 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 justiça justiça empurrar 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 semáforo 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 oceano 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 júpiter 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 jénio 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 dirigir 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 Uniforme 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 Fraco 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 Calçada 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 Construção 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 Imaginação 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 Destruir-se 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 Amizade 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 Júpiter Júpiter Gênio Gênio Dirigir Dirigir Uniforme Uniforme Fraco Fraco Calçada Calçada Construção Construção Imaginação 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 Destruir-se Destruir-se Amizade Amizade Facilmente 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 Março 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 Mar 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 Kanduru 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 Insistir 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 Parulhento 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 Cultura 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 Semente 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 Tradição 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 Leão 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 Facilmente Facilmente Março Março Mar Mar �ullar Canguru 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 Insistir 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 Parulhento 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 Cultura Cultura Semente Semente Tradição Tradição Leão Fita 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 Garçonete 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 Gistecera 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 Classificação 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 Terceiro 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 Repolho 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 Sábado 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 Campanha 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 Vale 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 Fortaleza 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 Fita Fita Garçonete Garçonete Giste Cera Giste Cera Classificação Classificação Terceiro Terceiro Repolho 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 Sábado 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 Campanha 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 Vale 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 Fortaleza 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 Bode 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 Cricatura 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 Crescimento Crescimento Ativo 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 Dificuldade 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 Armário 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 Ouro 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 Realizar 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 Adulto 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 Novembro 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 Cricatura. Cricatura. Crescimento. Crescimento. Ativo. Ativo. Dificuldade. Dificuldade. Armário. Armário. Ouro. Ouro. Realizar. Realizar. Adulto. Adulto. Novembro. Novembro. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Preocupado. 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 O longun. O longun. O longun. Fígado. 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 Fígado Mito 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 Revolar 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 Sabedoria 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 Escala 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 Mamei 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 Baixo 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 Floresta 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 Preocupado Preocupado Longo Longo Fígado 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 Sabedoria Escala Escala Mamãe Mamãe Baixo Baixo Pensar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Justa 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 Ciência 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 Sal 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 Vantagem 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 Estação 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 Conta 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 Culpa Culpa Pensar 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 Hoje em dia Hoje em dia Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Justa 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 Ciência Ciência Tão Coles Seu bores Entendem São Estre Pris Estre Estre Quanto Conta, 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 culpa, culpa, arranha seu, arranha seu, arranha seu, arranha seu, pressa, 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 renascimento, 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 milho, 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 nutrição, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, aroma, 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 couro, 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 transmitir, 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 imenso, Imenso 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 Arranha-se-eu Arranha-se-eu Pressa Pressa Renascimento Renascimento Milho Milho Nutrição Nutrição De várias Aroma Aroma Coro Coro Transmitir-se Transmitir-se Imenso Imenso Frase 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 Torto 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 Rápido 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 Casamento 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 Pirâmide 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 Espaço 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 Guardenap 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 Plástico 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 Tocar 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 Hábito Hábito Frase Frase Torta 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 Rápido Rápido Casamento Casamento Pirâmide 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 Espaço 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 Guardenap Guardenap Tipo Tipo Plástico 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 Tocar 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 Hábito 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 Líder H중 Líder Pipo Relanço. Osso. 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 Mobília. 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 Banko. 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 Economiku. Economiku. Económico. Económico. Barrera. 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 Círculo. 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 Perfeito. 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 Fadiga. 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 Vermelho. Vermelho. Relanço. Relanço. Osso. Osso. Mobília. Mobília. Banco. Banco. Económico. Económico. Barrera. Barrera. Cerco. Cerco. Perfeito. Perfeito. Fadiga. Fadiga. Introduzir. 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 Adoração. 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 Espelho. 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 Tosse. 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 Cris. 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 Lagarto. 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 Base. 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 Biogum. 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 Ping. 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 Rapidez. 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 introduzir. 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 Adoração. Adoração. Espelho. Espelho. Tosse. 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 Cris. Cris. Lagarto. Lagarto. Base. 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 Biogum. Biogum. Ping. Ping. Rapidez. 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 Oito. 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 Nublado. 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 Nublado Governo 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 Pescoço 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Anacronismo 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 Paz 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 Conhecimento 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 Política 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 Esquema 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 Oito Oito Nublado Nublado Governo Governo Pescoço Pescoço Sala de estar Sala de estar Anacronismo Anacronismo Paz Paz Conhecimento 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 Política Política Esquema 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 Fevereiro 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 Existência 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 fresco prata 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 jesus 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 cor 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 farmacia 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 amarelo 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 estante tesouras 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 fevereiro 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 existência 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 fresco fresco em prata prata ch청 gerir 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 Amarelo. Estante. Estante. Tesouras. Tesouras. Rhinoceronte. 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 Deficiência. 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 Universidade. 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 Galinha. 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 Feio. 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 Espírito. 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 Polgada. 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 Glória. 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 Despertar. 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 Entrega. 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 Rhinoceronte. Rhinoceronte. Deficiência. Deficiência. Universidade. Universidade. Galinha. 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 Feio. Feio. Espírito. Espírito. Polgada. Polgada. Glória. Glória. Despertar. Despertar. Entrega. Entrega. Patriotismo. 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 Campeão. 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 Corvo. 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 Seis. 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 ansioso 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 inverno 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 presa 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 kilograma 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 camisola 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 resumo 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 patriotismo campeão 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 corvo corvo seis 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 ansioso 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 inverno inverno e e Resumo Obstáculo 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 Branco 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 Glómetro 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 Salto 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 Rompas 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 Ônibus 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 Ser bom para Falar 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 Motorista Motorista Sultrar 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 Obstáculo 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 Branco 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 Glómetro 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 Salto Salto Rompas 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 Falar Motorista Motorista Soletrar Soletrar Arquiris 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 Entrada 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 Circunstância 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 Célula 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 Ampliar 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 Falhou 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 Lixo 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 Vejo 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 Chaminhei 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 Egonia 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 Entrada 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 Circunstância 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 Célula 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 Ampliar 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 Falhou Falhou Lixo Lixo Vejo Vejo Chaminhei Chaminhei Agonia Agonia Instrumento 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 Porco 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 Sul 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 Sentar 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 Feliz 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 Carteiro 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 Viado 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 Perna 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 Decorats 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 Pânico. 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 Instrumento. Instrumento. Porco. Porco. Sul. Sul. Sentar. Sentar. Feliz. Feliz. Carteiro. 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 Viado. Viado. Perna. Perna. Decorares. Decorares. Pânico. Pánico. Pánico. Mosca. 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 Sán. Sá. Sán. 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 Bombeiro Quarto 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 Almirante 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 Alma 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 Sistema 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 Eterno 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 Ganar 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 Juiz 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 Mosca Mosca Chá 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 Bombeiro 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 Quarto Quarto Adriano ATE Uh Todo capítulo Amor Almirante Almirante Alma Alma Sistema Sistema Eterno Eterno Ganhar Ganhar Juiz Juiz Vício 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 Palco 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 Todo 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 Picante 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 Timor 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Bruxa 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 Lento, 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 lento. País, 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 país. Satisfeito, satisfeito, satisfeito. Vício, vício. Palco. Todo, todo. Picante, picante. Temor. Temor. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Bruxa. Bruxa. Lento, lento, lento. País, país. Satisfeito, satisfeito. Nuivado. 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 Cabeça. 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 Exercício. 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 Precioso. Precioso 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 Sofá 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 Documentário 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 Olho 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 Poder 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 Completo 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 Um 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 Nuivade Nuivade Cabeça Cabeça Exercício Exercício Precioso Precioso Sofá Sofá Documentário Documentário Olho Olho Poder 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 Completo Completo Um 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 Foca 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 Onibis Onibis Escolar Onibis Escolar Pinás Pinásco 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 Tomaz 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 Elf 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 Preto 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 Pinista 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 Motocicleta 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 foga Foca Ónibus escolar Ónibus escolar Pinhasco Pinhasco Tomate Tomate Alvo Alvo Ilfante Ilfante Curão Curão Preto Preto Pinista Pinista Motocicleta Motocicleta Impressão 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 Melão 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 Inventar 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 Concha 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 Aguarde 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 Estômago 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 União 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 Difícil 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 Basquetebol 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 Banheira 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 Impressão Impressão Melão Melão Inventar Inventar Concha Concha Aguarde 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 Estômago 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 União 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 Difícil 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 Basquetebol 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 Banheira Banheira Albuquer Elegancia 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 Alghancia Escola Escolar Escola Escola Conduzir 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 Recomendar 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 Machucar 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 Aplaudir 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 Receber 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 Fantasia 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 Reunir 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 Registro 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 Elegância Elegância Escola Conduzir Conduzir Recomendar Recomendar Machucar Machucar Aplaudir Aplaudir Receber Receber Fantasia Fantasia Reunir Reunir Registro Registro Rosa 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 Coragem 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 Alfaiate 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 Convenção 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 Criativo 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 Empresa 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 RESTAURANTE 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 Mãe 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 Cuidado 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 Três 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 Rosa Rosa Coragem Coragem Alfaiate Alfaiate Convenção Convenção Criativo Criativo Empresa 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 Restaurante Restaurante Mãe Mãe Cuidado 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 Três Três Ligas O gás O gás O gás Molhado 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 Tensão 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 Ritmo 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 Copo 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 Fábrica 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 Cadeira de rodas 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 Livraria Livraria Historiador 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 Quinto 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 Livrar Livrar Molhado Molhado Tensão Tensão Ritmo Ritmo Copo Copo Fábrica Fábrica Cadeira Cadeira de Rodas 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 Quinto Vular corda Vular corda Vular corda Vular corda Parece? 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 Gainio 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 Carne 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 Comum 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 Enigma 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 Propriedade 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 Qualidade 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 Primavera 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 Passatempo 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 Volar Corda Polar corda Parece Ganho Ganho Carne Carne Comum Enigma Enigma Propriedade Propriedade Qualidade Qualidade Primavera Primavera Passatempo Passatempo Congelar 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 Joia 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 Engen Inteligente Inteligente Literatura 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 Terra 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 Sol 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 Saúde Filha 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 Mesa 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 Evitar 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 Com Certeza Com Certeza Com Certeza Com Certeza Congelar Congelar Joia Joia Inteligente Inteligente Literatura Literatura Terra Saúde Saúde Filha Filha Mesa Mesa Evitar Evitar Com certeza Com certeza Preparar Preparar Transportar 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 . Transportar . É sufrão É sufrão É sufrão É sufrão Pauzinho 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 Azul 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 Quente 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Símbolo 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 Pipa 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 Fundo 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 TRANSPORTAR ACIFRÃO ACIFRÃO TOZINHO TOZINHO AZUL AZUL QUENTE NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL SÍMBOLO SÍMBOLO PIPA PIPA FUNDO FUNDO SURPRESO 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 SIGNIFICAR 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Descasca 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 de praia, de praia, de praia, de praia. Desistir. 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 Previsão. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Coração. 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 Surpreso. Surpreso. Genela. Genela. Significar. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Descasca. Descasca. de praia. De praia. Desistir. Desistir. Visão. Visão. Às vezes Às vezes Coração Coração Diamante 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 Velho 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 Propaganda 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 Pequeno 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 Precisar 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 Coen constru Coen 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 … — Lacoa Lagoa. 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 Navio. 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 Guarda. 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 Pasta-dentos. 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 diamante diamante velho velho propaganda propaganda pequeno pequeno precisar precisar casa de fazenda casa de fazenda lagoa lagoa navio navio guarda guarda pasta de dentes pasta de dentes acontecer 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 cortina 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 Atividade. Ferver. 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 Suave. 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 Dinheiro. 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 Raso. 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 Facto. 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 Implegência. 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 Já. 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 Acontecer. Acontecer. Cortina. Cortina. Atividade. Atividade. Ferver. Ferver. Suave. Suave. Dinheiro. 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 Raso. Raso. Facto. Facto. Inteligência. Inteligência. Já. Já. Toalha. 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 Remédio. 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 Veículo 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 Motivo 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 Lenço 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 Bravura 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 Cientifico 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 Lenda 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 Reino 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 Convite 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 Toalha Toalha Remédio Remédio Veículo Veículo Motivo Motivo Lenço Bravura Bravura Científico Científico Lenda 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 Reino 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 Convite Convite Luvã 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 Texta 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 Erro 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 Cantares 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 Aventura 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 Macaco 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 Brato 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 Barato Barato Longe 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 Comédia 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 Importante 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 Luva Texta Texta Erro Erro Cantares Cantares Aventura Aventura Macaco Macaco Barato Barato Longe 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 Comédia Comédia Importante 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 Morango 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 Propor 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 Estímulo 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 Pó Po 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 Era 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 Triste 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 Relâmpago 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 Parceria 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 Preders 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 Scenarium 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 Morango Morango Propor Propor Estímulo Estímulo Pó Pó Era Era Triste Triste Relâmpago 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 Parceria 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 Preders 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 Scenarium lib ILOGIO NATUREZA NATUREZA FURIA 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 VAIDADE 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 ROTINA 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 GRANDE 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 ABAKASHI 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 METADE CORPO DE BOMBEIRO 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 Elogio Natureza Natureza Fúria Fúria Vaidade Vaidade ROTINA ROTINA GRANDE GRANDE ABACAXI ABACAXI METADE METADE CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS LIMITAR 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 VELA 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 TULIPA 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 DIVERTIDO 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 Folha Velozes 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 Caverna 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 Economia 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 Piloto 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 Pessoa 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 Limitar 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 Vela 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 Tulipa Tulipa Divertido Divertido Folha Folha Velozes Velozes Caverna Caverna Economia Economia Piloto Piloto Pessoa Pessoa Sonho 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 Contudo 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 Descente 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 Garrafa 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 Desenhar 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 Escritório 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 Nebuloso 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 Morciaria 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 Espécies 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 Bateria 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 Sonho Sonho Contudo Contudo Descente Descente Garrafa Garrafa Desenhar Desenhar Escritório 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 Nubuloso 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 Morciaria Morciaria Espécies 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 Bateria Bateria Fábula 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 Cereja 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 suspiro 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 engenheiro 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 porto 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 fome 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 corrente 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 multidão 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 coruja 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 cozinha 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 Fábula Fábula Cereja Cereja Suspiro Suspiro Engenheiro Engenheiro Porto Porto Fome Corrente Corrente Multidão Coruja Coruja Cozinha Cozinha Policial 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 Autónum 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 Nativo 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 Tio 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 Proteger 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 Parque 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 Quatro 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 Unánim Unánim Unânime Unânime Noção 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 Policial Policial Junte-se Junte-se Autónomo Autónomo Nativo Nativo Tio Proteger 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 Parque Parque Quatro Quatro Unânime Unânime Noção Noção Comente 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 Problema 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 Clima 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 Método 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 Fumaça 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 Horror 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 Sensato 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 Meio Meio Maio Maio Lucro 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 Inteleto 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 Comente Comente Problema Problema Clima Clima Método Método Fumaça Fumaça Meio Meio Teleto Método Meio Meio Lucro Lucro Inteleto Inteleto Preconceito 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 Dente 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 Documento 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desafio 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 Pegaço 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 Divi-luba 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 Ensolarado 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 Terça 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 Documento Desenho animado Desenho animado Desafio Desafio Pogás Pogás Afetar-se Afetar-se Nivelua Nivelua Encelerado Encelerado Terça Terça Implorar 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 Dieta 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 Quadrado 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 Controversia 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 Paredal 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 CERVEJA 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 LAVAR 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 PADRONIZAR 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 PROMESSA 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 MONOTONIA 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 IMPLORAR IMPLORAR Dieta Dieta Quadrado Quadrado Controvérsia Controvérsia Perdal Cerveja Cerveja Lavar Lavar Padronizar Padronizar Promessa Promessa Monotonia Monotonia Torcer 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 Resolute 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 Emoção 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 Inferno Inferno Centro 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 Campo 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 Explicação 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 Lábio 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 Torcer Torcer Resoluto Resoluto Emoção Emoção Violento Violento Inferno Inferno Centro 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 Campo 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 Explicação Explicação Lábio 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 Garganta 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 Transbordar 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 Advogado 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 Poluição 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 Onça 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 Conhecer 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 Abóbora 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 Pesadelo 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Palha 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 Domingo 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 Transbordar Transbordar Advogado 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 Poluição 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 Onça Onça Entrevario Conhecer 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 ибis quadro negro, palha, palha, domingo, domingo, músico, 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 mús Expiar 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 Desperdício 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 Friado 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 Centímetro 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 Milagre 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 Antigo 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 Emergir 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 Cessar 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 Músico Músico Pobre 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 Expiar 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 Desperdício Desperdício Friado Free 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 Friado Forte Frio Centímetro Centímetro Citímetro Extímetro Milagre Milagre Antigo Antigo Emergir Emergir Cessar Cessar Rufinho 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 Músculo 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 Esvaziar 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 Gravitação 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 Tarde 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 Lago 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 Futebol 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 Hipopótamo 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 Unificar 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 Profundidade 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 Cofinho 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 Músculo Músculo Esvaziar 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 Gravitação 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 Tarde 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 Lago 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 Futebol 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 Hipopótamo 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 Unificar Unificar Profundidade 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 Cheio 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 Excelente 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 Lir 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 Osso 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 Gabinete 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 Abraço Recioso Dragão Dragão Cheio Cheio Excelente Excelente Lir Lir Ganância 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 Osso Osso Gabinete Gabinete No grito No grito Abraço Abraço Recioso Recioso Estrada 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 Crítica 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 Orar 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 Orgão 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 Carro 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 Castanário 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 Luta 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 Diferente 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Berbeiro 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 Estrada Estrada Crítica 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 Orar 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 Órgão Órgão Carro 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 Castanário Castanário Luta 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 Diferente Controlo remoto Controlo remoto Berbeiro Berbeiro Questão 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 Aipo 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 Passaio 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 Cinco 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 Passaio 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 Passado Crosta 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 Pontapé 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 Vênus 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 Inicial 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 Questão Questão Aipo Aipo Passeio Passeio Cinco 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 Passado Passado Crosta Crosta Pontapé 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 Vênus Vênus Inicial Inicial Choc 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 Marte 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 Fluxo 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 Em breve. Duridum. 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 Rabo. 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 Língua. 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 Mês. 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 Contemporâneo. 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 Primeiro. 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 Marte Fluxo Em breve Em breve Durido Durido Rabo Rabo Língua Língua Mês Mês Contemporâneo 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 Ponto Ponto Primeiro 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 Borboleta 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 Fogo 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 Medio 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 Diminuir 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 Sexta-feira 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 Permissão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Frequentemente 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 Virtude Borboleta Borboleta Fogo Fogo Clar Clar Médio Médio Diminuir Diminuir Sexta-feira Sexta-feira Permissão Permissão Ao longo Ao longo Frequentemente Frequentemente Virtude Virtude Leicuna 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 Passar 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 Suéter 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 Condutor 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 Seir 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 Cobertor 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 Chave 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 Son 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 Som Calção 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 Comparecer 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 Lacuna Lacuna Passar Passar Sweater Sweater Condutor 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 Sair 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 Cobertor 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 Chave 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 Comparecer Comparecer Repetir 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 Tartaruga 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 Junho 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 Libra 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 Proverência 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 Solitário 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 Presidentes 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro JOALHERIA 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 CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL REPETIR REPETIR TARTARUGA TARTARUGA JUNHO JUNHO LIBRA LIBRA PROVERÊNCIA 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 SOLITÁRIO SOLITÁRIO PRESIDENTE PRESIDENTE A FUTURO A FUTURO JOALHERIA JOALHERIA CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO NADAR 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ganso 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 Brigo 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 Residir 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 Unicórnio 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 Irmão 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 Sorvete 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 Espaguete 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 Tapele higiênico Tapele higiênico Nadar Nadar Lidar com Lidar com Ganso Ganso Perigo Perigo Residir Residir Unicórnio Unicórnio Irmão Irmão Sorvete Sorvete Espaguete Espaguete Tradicional 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 Mês 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 Dificuldades 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 Bolo 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 Presente 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Irmã 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 Único 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 Piscadela 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 PULGÁS 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 TRADICIONAL TRADICIONAL MÊS 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 DIFICULDADES DIFICULDADES BOLO BOLO Presente Conte uma mentira Irmã Único Piscadela Polegar Avô 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 Mão 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 Romance 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 Picnic 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 Urso 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 Magia Magia Grau 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 Acertar 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 Tapete 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 ESCORREGANE 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 AVÔ AVÔ MÃO MÃO ROMANCE ROMANCE PICNIC PICNIC URSO URSO MAGIA MAGIA GRAU GRAU ACERTAR 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 TAPETE TAPETE ESCORREGANE ESCORREGANE VASO 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 MORRER MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME Mingai 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 Aluna 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 Proveja 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 Viajem 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 Errado 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 Temperatura 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 Forno 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 Vazo Vazo Casa 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Mingai 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 Aluna 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 Proveja 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 Viajem 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 Errado 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 Temperatura 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 Forno 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 Tratado 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 Tretado Olhe para Olhe para Olhe para Olho para Pogada 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 Gato 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 Carimbo 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 Atriz 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 Neatrum 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 Sombrio 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 Coção 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 Terrível 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 Tratado Tratado Olho para Olho para Pogada 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 Gato Gato Carimbo 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 Atriz 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 Neatrum Neatrum Sombrio 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 Coção Coção Terrível Terrível Turent Ter utilise Turantes Turantes Turents Turantes Turantes Prada 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 Praada Prada Parada Colina 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 Peito 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 Portão 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 Ficção 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 Voar 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 Interruptor 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 Bastão 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 Criança 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 Durante Durante Parada Parada Colina Colina Peito Peito Portão Portão Ficção Ficção Voar Voar Interruptor Interruptor Bastão Bastão Criança 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 Contraste 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 Olhar 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 Lucura 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 Solteiro 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 Diário 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 Poema 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 Destino Destino Cantina 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 Cura 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 Trombeta 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 Contraste Contraste Olhar Olhar Lucura Lucura Solteiro Solteiro Diário 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 Poema Poema Destino 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 Cantina 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 Cura 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 Trombeta 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 Uralha 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 Sozinho 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 Rico 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 Candidato 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 Sentir Incluir 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 Harmonia 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Umidade 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 Uralha Uralha Sozinho Sozinho Pente Pente Rico Rico Candidato 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 Sentir Sentir Incluir Incluir Harmonia 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 Desde há Desde há Umidade Umidade Tormentoso 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 Onda 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 Prever 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 Cigarra 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 Atitude 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 Lanciamento 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 Botão Em geral Em geral Em geral Em geral Triângulo 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 Médicum Médicum Médico Médico Tormentoso Tormentoso Onda Onda Prever Prever Cigarra Cigarra Atitude 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 Lançamento Lançamento Botão Botão Em geral Em geral Em geral Triângulo Triângulo Médicum Médicum Seu 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 Limpar 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 Inferior 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 Dormir 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 Helicóptero 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 Caracol 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 Camisa 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 Vitória 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 Desapontado 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 Compositor 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 Seu Seu Limpar Limpar Inferior Inferior Dormir Dormir Helicóptero 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 Caracol Caracol Camisa Camisa Vitória 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 Desapontado 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 Compositor Compositor Pesado 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 Psicologia 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 Lua 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 Aumentar 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 Mistério 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 Caminhar 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 Mapa 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 Imagina 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 Keisum Pe 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 Pesado Pesado Psicologia Psicologia Lua Lua Aumentar Aumentar Mistério Mistério Caminhar Caminhar Mapa Mapa Imagina 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 Queixo Queixo Pé Pé Amarbo 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 Quase Construir 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 Gastar 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 Cachecol 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 Precível 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 Vestir 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 Incomodar 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 TEMPO 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 AMARGO AMARGO QUASE QUASE CONSTRUIR CONSTRUIR GASTAR GASTAR CACHECOL CACHECOL POSSÍVEL POSSÍVEL VESTIR 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 INCOMODAR INCOMODAR NETAÇÃO NETAÇÃO TEMPO 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 SELECIONAR 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 HONRA 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 LOJA LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO FAZENDA 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 A RUA A RUA A RUA A RUA Rua Sem 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 Impor Impor Instrutivo 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 Tímido 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 Frustração Selecionar 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 Honra Honra Loja de Departamento Loja de Departamento Fazenda 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 Rua 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 Sem 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 Impor 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 Instrutivo 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 Tímido Tímido Xilofón 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 EUTRÓNICUM CONFORTO 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 MEIA-NOITE 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 REPARAR 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 PROSPERIDADE 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 ODIUM 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 GERME GERME RESTJAR 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 OCCUPAD OCCUPAD OCUPAD 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 Xilofone Xilofone Eltrónico Eltrónico Conforto Conforto Meia-noite Meia-noite Reparar Reparar Prosperidade Prosperidade Ódio Ódio Germe Germe Restejar Restejar Ocupado Ocupado Horizonte 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 Comando 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 Desprezo 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 Largo 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 Ocidental 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 Perseverança 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 Secretário 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 viabo 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 professor 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 nhoca 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 horizonte horizonte comando comando desprezo desprezo largo largo ocidental ocidental perseverança 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 secretário 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 diabo diabo professor 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 nhoca moça minhoca grosseiro 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 Calamidade Refúgia Refúgia Caro Plantar 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 Detalhe 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 Travesseiro 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 seco 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 sopa 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 confiança 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 grosseiro grosseiro calamidade calamidade refúgio refúgio caro caro plantar 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 detalhe 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 travesseiro 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 século 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 tópico 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 Estalar Opinião 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 Quinta-feira 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 Anel 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 Tornozelo 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 Igreja 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 Manteiga 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 Guarda-chuva 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 Sobreviver 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 Tópico Tópico Estalar 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 Opinião 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 Anel Anel Tornozelo 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 Igreja Igreja Manteiga 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 Guarda-chuva 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 Sobreviver 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 Escrever 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 zej D.E.M.I.T 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 E.M.I.T E.M.I.T Iutricidade Iutricidade Difícil 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 É velha É velha É velha Autor 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 Pesar 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 Ruze 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 Negligenciar 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 Vinho 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 Escrever Escrever Limite Limite Electricidade Electricidade Difícil Abelha Abelha Autor Autor Pesar Pesar Rude Rude Negligenciar Negligenciar Vinho Vinho Gosto 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 Ninho 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 Quer 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 Tia 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 Esfera 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 Golpe 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 curar 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 impulso 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 noite 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 recuperar 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 gosto gosto Ninho Ninho Quer Quer Tia Tia Esfera Golpe Golpe Curar Curar Impulso Impulso Noite Noite Recuperar 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 Segundo 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 Frango 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 Sobre 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 Honesto 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 Blay 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 Eceito 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 Abaixo 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 Abaixo, filme, 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 vizinho, vizinho, vizinho. Vizinho, segundo, segundo, frango, frango, sobre, sobre. Honesto, honesto. Belé, belé. Lápis, lápis. Efeito, efeito. Abaixo, abaixo. Filme, filme. Filme, vizinho, vizinho. Vizinho. Filme, vizinho. Filme, vizinho. Filme, vizinho.